Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom dia, mais um dia aqui no canal Três Pontos, começando e já dá pra pensar no jogo contra o Líbia do campeonato, o São Paulo do Fernando Diniz, o técnico que deixou uma saudade absurda no coração de cada atleticano, só que não né, então a gente vai ter um confronto muito interessante assim, na visão do Atlético e na visão do São Paulo também, porque o autor tem uma passagem muito vitoriosa lá no São Paulo, tem uma passagem muito boa aqui no Atlético, chegou pra salvar esse ano novamente e o treinador tal dos caralhos é o Diniz, que foi muito mal aqui, mas foi uma peça importante, eu acho que se não tivesse o Diniz, os títulos de 2018 e 2019 não teriam acontecido, mas não é porque o Diniz deu uma contribuição muito grande, é porque o Diniz fez o Atlético olhar pra um profissional que tinha muita qualidade, até mesmo pela falta de predisposição do Atlético em fazer grandes investimentos em treinador, então, pô, o Diniz foi muito mal, aí o Atlético não investe tanta grana, bota esse tal Thiago Nunes mesmo aí que decola, mas vamos falar desse confronto, que além do confronto interessante entre os treinadores, que são dois personagens bem característicos assim, o autor é aquele cara mais experiente, assim, o mafioso, e o Diniz com toda a sua elegância junto ao seu elenco, o seu mascaradinho, vão se enfrentar e a gente pega o São Paulo no momento que o São Paulo é aquilo né, é a famosa montanha-lúcia do futebol, a autora, e depois do jogo contra o Curitiba, falou das oscilações do futebol brasileiro, e o São Paulo vem vivendo uma dessas grandes oscilações, porque vinha bem, líder do campeonato, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, foi eliminado na Copa do Brasil, depois que foi eliminado na Copa do Brasil pro Grêmio, tudo que tava muito bem, já não tá tão bem, é crise interna, é Dini xingando o Tietchan, é Luciano que tá com o pus na perna, é os resultados que não vem, é a goleada contra o Bragantino, é partida ruim contra os reservas do Santos, sabe, então é um São Paulo que vem bambiando, vem bambiando, comparando em qualidade técnica, olha, eu acho que talvez seja sim um dos melhores times do Brasil, se a gente for parar pra pensar ter, né, de Daniel Alves, Pablo, tô falando dos jogadores secundários, além de garotos muito potentes, mas a gente vai pegar num momento muito bom, enquanto o Atlético tá vivendo ali o seu momento de salvação, sabe, sua arrancada pra ficar tranquilo longe do Z4, e o empate contra o Curitiba, eu acho que não muda o status do momento do Atlético, é um momento muito bom, é uma das melhores campanhas do retorno do Campeonato Brasileiro, e se tivesse feito o que tá fazendo agora, no começo do Campeonato lá, com o Dorival, o Eduardo Ballas e tudo mais, a gente estaria em outra situação, então não vou reclamar, vou valorizar, a gente tá vivendo uma fase bem interessante, vou dar valor, enquanto São Paulo vem nessa, vem bambiando, assim. Mas porque eu acho que pro Atlético é bom pegar o líder do Campeonato, a gente já falou de jeans e alcoolha, a gente já falou de momentos diferentes, um mais estável, e esse momento mais estável é sim o Atlético, é sim o Atlético, é o time que vem vivendo esse momento, mas eu acho que é combinação de estilos. 2020 tá fazendo o torcedor, a temporada de 2020, né, que começou em 2020, tá fazendo o torcedor parar pra pensar muito sobre estilos de jogo, estilos de jogo. Não adianta só jogar bem, jogar mal, jogar com raça. Isso não vai fazer você sair da zona de abaixamento, se você põe esse pensamento. Na real, dá pra você ficar ali na briga. Porque quem pensa em raça, em vamos jogar, que nem guerreiros, porque o nosso time tem tradição, é Luxemburgo, é Jair Ventura, sabe? Porque esses caras que hoje têm menos poderio, menos ideias táticas, têm que apelar pro lado emocional, mas Diniz e Autor, eles são completamente diferentes. São dois técnicos muito inteligentes, e vocês podem discutir em relação ao Diniz, porque eu sei que o torcedor do Atlético pega no pé do cara, mas são dois técnicos que tentam trazer esse lado tático, tentam trazer estratégias diferentes. Só que, pô, tu já tava no Tinder ali, viu, uma garota, e falou, cara, é ela, é ela. O match perfeito são os estilos de Atlético e São Paulo pro Atlético. Por que o São Paulo é aquele toque de bola, é aquela tentativa de envolvimento, é aquela facilidade pra entrar na área, sabe? É um repertório, de certa maneira, até interessante, de Arônio, com Daniel Alves, sabe? O Atlético é diferente. O Atlético é diferente. O Atlético é aquele time reativo pra cacete. reativo pra cacete. Então, fazer que o Atlético não fique com a bola é o primeiro demérito do São Paulo, porque a gente viu a dificuldade que a gente tem pra ficar com a bola no jogo contra o coletivo. Então, os jogos que a gente não vai ficar com a bola são os que mais me empolgam a partir de agora. Lembrando sempre que a gente vai ter a volta dos dois grandes protagonistas, né? Renato Kaiser e Nicão, mas daqui a pouco vai ter vídeo sobre eles, na parte da tarde, beleza? Mas, não ficar com a bola é interessante. O São Paulo adora bola. Os times que estão mais na parte de cima da tabela gostam de ficar com a bola. É natural. Quando o time é melhor tecnicamente, é natural que fique mais com a bola. Como é o caso de Flamengo, como é o caso de Atlético de Niro, como é o caso do próprio São Paulo. Então, isso já é muito bom. E o São Paulo tem um problema que tá claro há alguns jogos. O jogo contra o Corinthians foi um grande exemplo disso, que é o seguinte. Perdi a bola no ataque. O que eu faço? Tento pressionar quem tá com a bola. Eu não volto pra defesa. Ele já tenta recuperar logo no ataque pra pegar o time que recuperou a bola desguarnecida. Isso vem dando super errado. É uma estratégia que dá certo em alguns clubes por aí. Em alguns clubes no mundo, realmente usam essa estratégia pra pressionar. A Helena perde e pressiona. Mas o São Paulo ainda não conseguiu trazer essa boa ideia pra uma boa execução. Ainda tá na questão da ideia. Então, o Atlético vai pegar um time que vai tentar pressionar o portador da bola. E o Atlético precisa sair rápido. O Atlético precisa ter essa noção que precisa pegar o São Paulo em um momento que vai estar todo mundo ali no campo de ataque. E são vários momentos. Essa transição defensiva de São Paulo é ruim. É ruim. A ideia é boa. Mas é ruim. Sabe? Então, é jogo pra Carlos Eduardo. É jogo pro Senhor Nicão ser um bom distribuidor de bolas. Sabe? É jogo, quem sabe, até por um canezinho no meio, no lugar do Christian, que não vem fazendo boas partidas. Não acho que ele vai abrir mão do Richard. Sabe? Acho que o Atlético precisa pensar. Tanto no arco, quanto na flecha. Tanto no arco, quanto na flecha. Porque o arco é pra ter essa qualidade no passe longo. Eu sei que a gente não tem vários jogadores nesse NEM com essa característica. E não, gente. Não. O Jadson não é pra começar jogando. Eu sei que vai ter gente pensando isso aqui. Mas é o Jadson. Não. Esquece o Jadson. Também não é o Rabanelli. Sabe? São jogadores factíveis. Que podem, que têm competitividade o suficiente. Quem sabe até o Bruno Leite jogando mais atrás. Isso aqui é uma ideia minha e do João Stronfski aqui no canal. Mas um dia isso vai sair. Mas é isso. É focar no arco. Um cara com a qualidade suficiente de passe pra essa bola longa. Pra esse jogo em profundidade. E a flecha. Quem sabe até mesmo duas flechas. Porque tem o Cadu de um lado. Quem sabe o Reinaldo do outro. O jogador de muita velocidade. Quem sabe o Geovânio do outro. Não seria um jogo ruim pro Geovânio, não. Porque o Reinaldo é um cara que marca muito bem linha de fundo. Mas quando traz pra dentro. Ele tem uma dificuldade. O Geovânio é muito bom nesse quesito. Quem sabe apostar no Fabinho. Que também é uma boa flecha. É isso. É isso. Sério. Então acho que o Atlético precisa pensar muito no jogo reativo. Ou no contra-ataque. Como vocês quiserem falar. Porque esse match perfeito faz com que eu me anime pra esse jogo. Óbvio. A gente precisa marcar super bem. A gente precisa confiar numa dupla de zaga. Que é super eficiente. Como o Thiago Elenco e o Gregorique. Acho que ninguém tá suspenso, né? Nosso sistema defensivo precisa funcionar como vem funcionando. Porque não adianta a gente ter uma boa estratégia pra atacar. E pra defender isso é uma desgraça. Muito pelo contrário, sabe? Então a gente precisa ter aquela eficiência de sempre lá atrás. E apostar no Cadu. Alô, Cadu! Cadu! Nós, hein? E se defender bem. Se defender bem. Quem sabe o Reinaldinho ali. Sabe? É que o Brasileirão acho que ainda não vai estar decidido. Não. Certamente não vai estar decidido. Senão eu ia falar. Até sobre o Jajá. Bota o Jajá ali. Bota o Jajá ali. Quem sabe. Fala assim. Ô, Diego. Diego. Chegou. O Jajá tá aqui no seto. O nome do Jajá é Diego. Mas é isso, rapaziada. É isso que eu trago pra vocês no dia de hoje. É o método perfeito. É bom pro Atlético pegar times contra o São Paulo. É, mas são líderes do campeonato. É bom. Ruim é pegar Curitiba. Ruim é pegar times que vão entregar a bola pra gente. A gente não quer saber de bola. Faltou o quê? Dez rodadas. Faltam dois meses aí pra acabar o campeonato. Bola esquece. Não vamos querer saber de bola. Quanto menos o Atlético é com a bola, é melhor pra... Ah, mas você é covarde essa postura. Não é covarde. É o que tem. É o que tem, né? A mãe sempre me ensinou isso. Você se contenta com o que tem. Se você quer outra coisa, trabalhe e compre. E o Atlético nem pode comprar, sabe? Então, rapaziada, tamo junto a nós, fô?